Hoje eu vim te dar dicas de livros maravilhosos e fluidos, aqueles livros rápidos pra virar a noite lendo. Oi gente, eu sou a Ana Luísa, aqui da Emid Books, eu espero que esteja tudo incrível aí contigo. E eu adoro livros quando eles são assim super fluidos, sabe? Quando eu começo a ler um livro eu percebo que vai ser uma leitura muito fluida, porque eu sou do acordo que quantidade de tempo de leitura não tem nada a ver com a qualidade da leitura. Então tem sim livros que a gente lê numa tarde ali e que se tornam incríveis pra gente, que fazem assim uma grande diferença na nossa vida de leitor. Então hoje eu vim sim te dar dicas aí de livros, de livros pra virar a noite lendo. Aqueles livros que tu vai pegar, vai ver que é incrível e que já vai aí terminar porque não vai conseguir parar. Claro que eu tinha que começar falando dela, né gente? Assassinato no Campo de Golfe, da Agatha Christie, foi um dos livros mais rápidos que eu já li dela. Aqui a gente tem o Poirot, né? Que é o nosso detetive aí, que eu não sei pra vocês, mas pra mim é o meu detetive preferido da literatura. E ele recebe uma carta de um homem falando que ele precisa da ajuda do Poirot, muito urgente e tal. Só que quando o Poirot chega lá, esse homem já está morto no seu campo de golfe ali próximo à sua casa. E ele foi assassinado. Então o Poirot começa a investigar aí o que que aconteceu com esse homem, né? Por que que ele precisava de ajuda e o que que aconteceu com ele antes que o Poirot conseguisse chegar lá. É realmente um livro muito instigante, é um mistério muito engenhoso. É um dos meus livros preferidos da Agatha Christie. E o meu pai também leu esse livro esse ano e ele leu super rápido, assim, em um dia ele leu esse livro. Então é realmente um livro pra virar noite lendo. Tu vai começar a ler e tu não vai conseguir parar. Inclusive vai sair um vídeo só de livros de mistério, que são muito rápidos de ler. Então já se inscreve nesse canal pra te não perder esse vídeo. Eu me inspirei nesse livro aqui pra fazer, né, o roteiro e tal desse próximo vídeo. Então se inscreve pra te não perder esse vídeo aqui também. Romances de época também são livros muito rapidinhos de ler. Tem alguns que nos prendem muito, né? E um que fez isso comigo foi Como Se Vingar de um Cretino, da Susana Enogue. Esse é o primeiro livro da trilogia dos canalhas. E gente, sério, esse livro é muito demais de ler. Sério, porque aqui a gente tem aí uma mocinha e um mocinho, que quando eles eram mais jovens, ele meio que cortejou ela e tal. Só que aconteceu uma coisa entre eles e eles ficaram brigados e agora eles se odeiam. E como o próprio título diz, né, foi ele que pisou na bola na época e agora ela tem a chance de se vingar dele. E gente, sabe aquela coisa de inimigos que se apaixonam? É tudo nesse livro. Sério, a escrita da autora é muito boa, a história é muito gostosa e a gente quer muito saber o que vai acontecer com essas pessoas, sabe? Os romances de época costumam funcionar muito bem quando eu preciso, tipo, dar um gás nas minhas leituras ou que eu não tô muito afim de ler. Os romances de época costumam me salvar. E esse aqui realmente não dá vontade de parar desde o início do livro. É uma coisa atrás da outra e a gente não consegue parar de ler. Um livro que eu já falei muitas vezes aqui, mas eu não podia deixar ele de fora, é Antes que o Café Estreio, do Toshikazu Kawaguchi. É um livro curtinho, é o que fez aí com que eu ficasse na vibe de ficção científica. Aguarde o próximo unboxing desse canal, porque vai ter muita ficção científica vindo aí. Gente, sério, esse livro me viciou. Ele fala de viagem no tempo, tem uma vibe muito gostosa, se passa numa cafeteria, cheia de mensagens incríveis. Sério, vale a pena dar uma chance pra esse livro. A escrita é muito boa e eu aprendi muito sobre o Japão aqui também, sobre a cultura japonesa. Outro livro que também contribuiu pra essa vibe de ficção científica aí foi As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Schultz. Esse livro eu li em leitura coletiva e todo mundo extrapolou aí o cronograma, porque ninguém conseguia parar de ler esse livro. Porque aqui a gente tem aí, pra mim foi ficção científica, pra algumas pessoas é fantasia, mas tem uma questão distópica aí também. A escrita da autora é muito fluida. E a gente tem aqui um mistério acontecendo, né? Porque é As Quatro Rainhas Mortas, mas quem são essas rainhas? Como que elas morreram? Quem matou? Por que que me mataram, sabe? É muito... Assim, é tipo o nosso modo curioso, entende? Eu passei o livro inteiro tentando descobrir o que que tava acontecendo ali, como que tudo isso aconteceu. É uma história super original e que realmente nos prende, porque a gente quer chegar ao fim de tudo isso, entender o que que realmente tá rolando aqui, nesse cenário distópico, nessa sociedade distópica, que tem tantos segredos, tantas artimanhas aí. Então, realmente, vale muito a pena dar uma chance pra essa leitura também, porque realmente, se tu vai começar a ler esse livro, tu não vai conseguir largar. Outro que eu queria comentar aqui também é Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Eu já falei muito desse livro nesse canal, mas, gente, simplesmente é maravilhoso. E é um livro que, se tu sentar ali pra pegar pra ler, tu não vai conseguir largar. A escrita da autora é super poética, e o livro não é grande, é um livro fino. Então, realmente, se tu começar a ler esse livro, tu vai ver o quão incrível ele é, mas tem que ter estômago, tá? Esse aqui tem que ter estômago, talvez demore um pouco mais aí por causa disso. A gente tem que parar pra respirar, sabe? Mas o livro é incrível, foi um dos meus favoritos esse ano. Eu vou deixar aqui na descrição o link da resenha dele, pra quem quiser saber um pouco mais aí sobre a história. Mas é um romance muito forte, tem muita superação aqui, fala de violência doméstica, muita coisa, gente. Por isso que tem que ter estômago. A edição desse livro tá simplesmente perfeita. Olha o tanto de marcação, gente. Tem muitas passagens, assim, incríveis, umas mensagens super importantes na história. A diagramação também tá muito boa, ó. Bem espaçada, e tem até umas ilustrações no início de capítulo. É realmente um livro que a gente não consegue parar, por motivos de precisar saber o que vai acontecer aí com esses personagens. Mas, sério, gente, vale muito a pena. Confia em mim, da Adriele Meira. É o livro 1.5 dessa coleção dela. Só que cada livro tem um romance independente, então, assim, não tem problema se tu ler o 1.5 sem ter lido o 1. Só que talvez tu pegue um pouco de spoiler aí dele. Mas nada muito grandioso, assim, sabe? Só mais ou menos o casal e tal, essas coisas assim. Mas são coisas que a gente já vai desvendando no início da leitura, né? E confia em mim, a gente tem uma história aí de superação. Realmente, a gente tem uma mocinha que já passou por muita coisa. A gente tem um mocinho também que tem aí o seu passado. E eles vão se encontrar, né? Vai ter esse encontro deles. E um querendo curar o outro, de certa forma. Realmente, é um livro que tu não consegue largar. Porque tu quer ver como que eles vão conseguir superar tudo juntos, sabe? E como que eles vão conseguir superar todo esse passado juntos. É um livro que, assim, eu peguei ele pra ler. E eu achei que ia ser uma coisa clichê, uma coisa gostosinha. De certa forma, é um livro muito gostosinho de ler. Porque a escrita da Adriele é maravilhosa. E ela consegue nos prender muito ali na história. Só que é uma história realmente com personagens já muito maduros. Eles já têm aí a sua carga emocional. Então, eles têm muito a nos ensinar. Eu peguei esse livro e logo eu não larguei mais. Eu já terminei de ler. Porque a gente se apega muito nesses personagens. A gente quer muito que eles se resolvam ali. E o final do livro é tudo de bom. O final desse romance é maravilhoso. Então, essa era a lista com dicas de livros aí fluidos pra vocês lerem. Livros pra virar à noite lendo por aí. Livros rapidinhos, né? E já curte esse vídeo se tu gostou dessas indicações. Deixa aqui nos comentários quais livros vocês acham rápidos de ler. Livros que dá aí pra virar à noite lendo. Porque eu leio todos os comentários. E sério, eu pego muitas dicas de livros nos comentários de vocês, gente. Então, deixa aqui nos comentários pra mim. Um beijo enorme no teu coração. E até o próximo vídeo.